Olá, mais um Meados e Latidos está no ar e hoje o programa está bom demais. Temos a nossa correspondente lá nos Estados Unidos, temos também um fotógrafo especialista em animais. As fotos são, gente, não tem nem palavra para descrever de verdade. E muito mais, Clara Brasil, olá. Olá, Maria. Olá, bom dia para você aí de casa, agora com muita animação no ar, porque começou o melhor programa de pet do Brasil, Meados e Latidos. Não, você já falou o que temos para hoje, né? Muita coisa legal, isso é um fato, como sempre. Temos também, olha, hoje vai ter matéria de gato. Vai ter, a gente foi na Gatolândia, um resort só para gato. Gente, é aquele gato maravilhoso que tinha lá. O que parece a Jaguatirica, né? Parece. Parece a Jaguatirica da vó da Clara. Da minha avó, é o Bengal. Tinha um Bengal lá maravilhoso. A Maria, você não conhecia essa raça, né? Não, lindíssimo. Eu sou apaixonada por Bengal. Bom, temos muitas coisas legais. Eu gosto de começar o programa falando o quê? Para você interagir com a gente, interage como Clara Brasil. É só mandar um WhatsApp para a gente, isso é muito fácil. Ok, ó, tá passando aqui 11 9 30 42 71 54. Ou entrar no nosso Instagram, arroba Miados e Latidos TV. E mande seu vídeo do seu pet, do seu... Qualquer animal doméstico você tiver. Doméstico não, animal de estimação. Qualquer um. Ah, mas pode ser um... É, animal de estimação. Que animal de estimação? Animal, em geral. Boa pergunta. O que é um animal de estimação? Pode ser um animal de grande porte, mas se ele é seu, é um animal de estimação? Eu acho que não. É só o que é, é só considerado os pets? Não. Vou deixar essa pergunta aí então. Estimação é que mora em casa, eu acho. Os pets são os que moram dentro de casa. Eu não posso ter um cavalo de estimação? Eu acho que não. Não? Você pode ter uma tataruga de estimação. Então tá. Mas um tigre você não pode ter. Boa pergunta. Então fica aí. A gente joga para onde essa pergunta? Vamos jogar para arroba Miados e Latidos TV no Instagram. E você ajuda a gente a chegar nessa conclusão aí. E responda para a gente essa pergunta. Que tal? Isso. E já manda aí seu vídeo com seu animalzinho. Com qualquer animalzinho. Seja ele engraçado, seja ele fofinho. E mande perguntas também. Porque a gente sempre está aqui com algum profissional que vai tirar suas dúvidas. Não a gente, né? E mande também o quê? O que a gente pode mandar? Olha, se você encontrar vídeos legais, divertidos, engraçados ali no Instagram, pode mandar para a gente lá também, viu? Porque aí a gente olha e ainda coloca aqui. E o seu vídeo, quando você manda, aparece aqui no programa também, né? Você escolheu algum vídeo para hoje? Claro. Algum vídeo dos telespectadores? Dos telespectadores. Escolhi, sim. Tem o nome do Pet, tem o nome do tutor. Vocês vão ver. Calma aí. Falando em vídeo, vamos assistir um pouco de vídeo da internet? Vamos assistir. Então vamos lá. Just miss by an ink? Eu não sei. Um inglês. Olha lá, gente. Meu Deus! O que é isso? Meu Deus! Ai, que medo. Será que é verdade? O que você está fazendo? Agora aqui, Márcio. Agora aqui, Márcio. Um carinho. Um carinho. Olha o outro, outro. Eita, ciumeira. Ai, meu Deus! Ciumeira atrás da outra. Tem que se ver de somar a sua boca. Será que a gente pode cantar ou não pode? Não sei. Mas agora já cantou, né? Faz minha atrasagem aí com os direitos. Que lindinho, gente. Ah, meu Deus! Minha nossa! Não é possível! Você sabe mexer a orelha? Eu sei mexer a orelha. Vai! O que é que é isso? Pera aí, Abidão. Só um pouquinho. Pera aí, só um pouquinho. Ah, tá! Porque o cachorro estava mexendo a orelha. Pensei que você começou a sentir do nada. Do nada! Do nada! Eu sei mexer. O cachorro, então, por favor, coloque seus cabelos para trás. Eu não sei. Não, tá mexendo, não tá? É do zoom. Tá mexendo. Chega, chega! Viu, viu, não viu, não viu. As habilidades, Maria, qual a habilidade mais você sabe? Bom, eu espero ter mais do que mexer as orelhas, né, gente? Eu sei ficar vesga de um olho, só. Então vai, agora... Você sabe ficar vesga de um olho? Pausa no programa! Você sabe ficar vesga de um olho? Eu posso tentar agora, nesse exato momento. É, vai, tenta aí, então. Eu vou tentar fora da câmera. Não filma isso, deixa eu ver. Ela... Opa! Eu consigo só ficar, eu não consigo. Vai, vai. Gente, eu não me aguento, cara, olha. Eu não acredito, gente, deveria, eu acho que deveria, olha. Para, eu, eu sempre falo, eu sempre brinquei que eu ia ser demitida, mas eu estou me demitindo. É cada coisa que a gente faça para ficar no ar. Voltando aqui para os vídeos. Não, isso aqui é o pessoal muda de canal na hora, né? Voltam, a gente já voltou, gente, fica tranquilo. Vamos lá. Vai. Jesus, que legal. Olha, 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 a minha habilidade. Eu sou o quê? Do camzinho? Ah, irmã. Irmã desse camzinho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, que sede. Eu vou mostrar para vocês o que parece quando é seco. Esse é meu cabelo seco. Não! Muito bom. Ei, não pode dar... Ah, que... Ah, não, o que é que já sai, não. Ele ficou bravo. Eu também ficaria. Olha só. E aí, que medo. Ai, é um... Meu Deus do céu. O que é que é isso? Volta ali, volta ali, volta ali. Não acredito que contarei é essa. Olha aqui o tamanho do... Não, gente, isso deve ter que contar, gente. Meu Deus, não é não? Meu Deus. Não é não? Quando o cachorro é viciado em meia. Meu Deus, olha isso. Muito rápido, muito rápido. Ai, tadinho. Que dó. Que dó, gente. Ele não pega... Ah, ele pegou ali. Meu Deus. Teria medo. Teria medo desse olhar, hein? Ó, hoje vai vir um fotógrafo aqui no programa, né? Ele podia tirar foto desse... O fotógrafo especializado em animais... Em animais. Ele podia tirar foto desse olhar, colocar um quadro assim, ó, no quarto, na hora de dormir, você olha assim... Assusta. Assusta. Olha aqui, ó. Por que a gente não faz esse penteado pro próximo programa? Já fala pra nossa maquiadora aí, ó. É, Gabs, olha aí, ó. Gab, é o penteado que eu quero pro próximo. A gente vai vir assim na prova. O lugar. Ai, tá presa, tá presa. Ah, entendi. Tadinho. Vou botar de brincade. Ó, ó, ele tem tanto... Ai, meu Deus. Tadinho, ó. Ai, meu Deus. Não, eu gosto que não existe, né? Adoro, olha lá. Ó, ó. Ó, ó. Inteligente ele. Ele viu que de um jeito não deu, vai tentar de outro. Filho da Maria, super inteligente, ó. Tô dormindo, mas mais ou menos, depende do que você me apareceu ali, né? E esse daí tá... Olha, tá com o rabinho do cachorro. E o cachorro não nem aí, né? Ele tocou a campainha. É isso mesmo. Ele que tocou? Aham. Foi, olha aí, ó. Meu Deus. A trilha sonora é ótima. A cara também tá... Ai. Que que é isso? Esquilo. 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 Não, no meio da pista. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daí, senhora. Que gracinha. Ó, Maria, essa é pra você. Aprendeu a trajinha muito, papai. Olha como estresse, gente. Ih, meu Deus. Tá com um buruzinho. Ai, meu Deus. Abriu, abriu. E olha que... Não, tá cheio de pita, né? Tá cheio de pita. Conseguiu. Eita, que sacadinho. Eita, gente. Ó, tão bom esses vídeos, hein? Muito bom. Adorei. Gostei. Que coisa maravilhosa. Às vezes eu olho aqui, eu falo assim, já vi. Mas é porque eu fico vendo lá, né? Eu também fico. A maioria eu já vi. É porque eu fico o dia todo vendo esses vídeos no Instagram. O dia todo. Adoro. Tô viciada. Olha só, gente. Falando em olhar vídeo no Instagram, mandar pra gente. Pode ser o seu próprio vídeo, do seu pet. Pode ser um vídeo que você encontrou na internet, se você queira nos enviar também. Então, manda lá no Instagram, arroba miados e latidos TV. E você também pode usar o recurso do WhatsApp, tá bom? Que é o número 11, o prefixo 11, 93042-7154. Manda lá pra gente. Esse aqui é o nosso Instagram. Ó. Segue lá, gente, também nas redes sociais pra gente ficar pertinho, tá bom? Tem muitas novidades. O programa de hoje tá bom, tá? Tá ótimo. Olha, temos a Livre diretamente de New York. New York. New York. Mostrando várias novidades de lá. Temos também um fotógrafo só de animais, né, Maria? Um fotógrafo só de animais. Um olhar lindo, maravilhoso que ele tem. Pega uns momentos assim que você fica... Não, isso aqui é montagem. Muita coisa parece montagem. A gente vai mostrar. Vamos mostrar aqui. Vamos poder perguntar pra ele. Porque eu fiquei curiosa de um monte de coisa ali. Saber se alguma coisa é modificada depois na edição ou não também. Porque parece de tão perfeito que é, de tão lindo que é. Parece que tem montagem. Eu não sei se é montagem ou não. Porque a gente vai conversar com ele aqui. Acho que não é, mas parece ser. Então a gente vai descobrir com ele. Calma. E a gente vai mostrar também a feira de adoção lá de Nova York. Muito legal. Trazendo informações pra gente. A Livre Oliveira. Então fica aí. Ela tá falando uma seriedade. Eu tô falando séria? Parecendo o Jornal Nacional. Fica aí. A gente já volta. A gente volta já já. Meu Deus. Não tem nenhum descontinho? Entra no site da Ultrafarma que eu dou um ultra descontão pra você. Seu Sidney. É só entrar no site que você encontra medicamentos com até 96% de desconto. O senhor não quer abrir um poço de gasolina, não? Eu só entendo de vender remédio. E barato. Ultrafarma. Tá no coração da gente. Entrou no site, compra com 96% de desconto. Sempre dei muita importância à qualidade. Desde cedo aprendi a valorizar a arte, a cultura. A qualidade sempre foi o meu objetivo. Principalmente no trabalho. Isso me ajudou a conquistar muita coisa. Meu objetivo agora é mais simples. É estar bem de saúde. E para isso eu continuo buscando qualidade. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitamina Sidney Oliveira. Já voltamos e nós voltamos já logo indo de novo. O que eu quero dizer com isso? A gente vai lá pra Nova York falar com a Lívia. Porque ela foi aonde? Uma feira de adoção, gente. Ela vai mostrar como que essa feira de adoção lá dos Estados Unidos está muito bom. E como funciona. Como funciona lá também. Porque é diferente, né? A adoção daqui do Brasil com a adoção dos Estados Unidos. Então ela vai mostrar pra gente. Vamos ver. Deixa que ela fala. Vai, lindona. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Oliveira. E hoje o programa Meadas e Latidas visita uma feira de adoção aqui em Nova York. Bora conferir? O evento aconteceu no estacionamento de um hospital veterinário em Plainville, região de Long Island. Diversos abrigos montaram estandes para mostrar os animais que estão disponíveis para adoção. Além disso, outros protetores independentes também levaram alguns cães. Isso porque aqui em Nova York é muito comum os animais ficarem em lares temporários até encontrarem um doutor definitivo. Outra curiosidade é que alguns cachorros precisam de adoção conjunta. Como estes aqui, por exemplo. Os dois vieram de uma mesma família. E agora, para serem adotados novamente, devem permanecer juntos. Na feira de adoção, várias pessoas estavam vendendo produtos para que o valor arrecadado seja convertido na manutenção dos animais. Como é o caso desta senhora. Ela contou que as deliciosas bolachinhas são feitas com aveia, pasta de amendoim, banana, óleo de coco, linhaça, mel, cúrcuma e canela. As deliciosas se digestam muito bem. Na minha pesquisa, foi tudo que um cachorro pode digestar e comer muito gostoso. Confesso que fiquei com vontade de provar. Até mesmo um brechó marcou presença, com peças bem baratinhas. Também encontramos várias pessoas vendendo roupinhas, acessórios, tudo para juntar um dinheirinho e cuidar dos peludos. Isso porque esses abrigos são todos independentes. E os animais, mesmo que não forem adotados, terão sempre um lugar para morar. E isso já não acontece com abrigos públicos do Estado. Infelizmente, os animais que vão parar lá, acabam sendo sacrificados, caso a adoção não aconteça. Ainda bem que no Brasil, existe uma lei que proíbe a eutanásia de animais. Outra diferença no sistema de adoção de Nova York é que aqui, todos os animais são castrados antes de serem adotados. Também é necessário desembolsar a taxa de adoção, que nesta feira gira em torno de 500 dólares. E este valor, que para os brasileiros é bem alto, por aqui acaba sendo barato. Pois se fosse para comprar, um cachorro como este, Lulu da Pomerânia, não sai por menos de 5 mil dólares. Gente, até agora eu não vi nenhum vira-lata aqui, só tem cachorro de raça para adoção. E este é outro detalhe que chamou a atenção. Os cães que estão para adoção, são de raça. Sharpei, Pitbull... Por aqui, o difícil é vermos vira-lata. Esta peluda com dentes enormes, de brava não tem nada. Está sempre procurando um carinho. Eles acabaram de me falar que eles adotaram ela nesse mesmo lugar, 4 anos atrás. E agora, além de chamego, ela busca por um irmão. Isso porque a família me contou que hoje vão adotar mais um. E opções não faltam. Tinha até catálogo com foto, nome, raça e idade dos animais. Gente, olha o nome desse aqui, Ultra. É quase Ultra Farma. Que lindo. Neste dia, conheci animais bem sortudos, que se sentem amados. Outros, já não tiveram a mesma sorte e sofreram muito. Como é o caso desta cachorrinha. Ela tem 9 anos. E sua protetora temporária nos contou que o animal foi descartado após parar de reproduzir. E aqui é a sessão onde as pessoas adotam os gatinhos. Tá. Eu quero esse aqui, gente. Ele é muito lindo. Infelizmente, durante o tempo que eu fiquei na feira, não vi nenhum gatinho sendo adotado. Em compensação, esse chip dog encontrou um lar. E assim, de feira em feira, eles fazem o que podem para chamar atenção. Balançam o rabo, pedem carinho e lançam aquele famoso olhar de dó. Tudo para tentar convencer alguém que os leve para casa. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, onde nós conhecemos como que é uma feira de adoção aqui nos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Livre Oliveira, diretamente de Nova York. Poxa, você viu? Tem coisa diferente, sim, né? Muito diferente. No processo de adoção, inclusive coisas positivas do Brasil, né? Que o Brasil, ela falou que o Brasil não aceita eutanásia, né? E lá, infelizmente... É, que dó, né? É triste. Tanto animalzinho assim, tão bonitinho. E que organização, né? Super organizada a feira ali. Tem alguns pré-requisitos, né? Para você poder adotar também. E uma coisa que realmente chamou a atenção dela e chamou a nossa também aqui. O preço. Não ter o vira-lata, né? Lá, não achar só cachorrinho de raça, né? Que interessante isso. E você falou do preço, Clara? Do preço? Caro, né? Não, eu estou falando porque aqui no Brasil... É, claro. No Brasil, a adoção, ele... Como que é? A gente vai lá... Tem os animais que você... A adoção não paga, né? A adoção não paga, lá paga. Por isso que tem aquele movimento para você adotar. Aí tem os cães de raça que você pode comprar, de fato. Mas a adoção, essa que é a ideia, né? Você não paga e você adota. Mas lá já pagam a taxa na adoção. Ou... E pagam... Paga para também ter, né? Se não é adoção, você paga bem caro. 500 dólares? É, porque tem que castrar. Aquele ali era, né? 5 mil. Acho que tem diversos preços, né? Mas tem a questão da castração, que é uma obrigação lá. Então, os cães, eles são castrados. Por isso que vê pouco cães na rua, abandonado. Porque eles são castrados já. Olha, tá bem correspondente, hein? Dos Estados Unidos. Como você aprendeu isso? Ela falou... Ela falou... Ela falou... Falou, falou... Ó, gente, seguinte... A Clara tá rindo. Ela falou, não viu, não ouvi. Eu também tô... Eu tô ouvindo ruim. Ela tá com o olho ruim, ela tá com o ouvindo ruim. A Clara... Vamos dar uma recaustada aí, Clara? Parei! Vamos ver um pouco de vídeo da internet? Vamos, que eu amo. Tô viciada. Roda aí pra gente. O que que é isso? Ah, é um gatinho. É um gato. Vai cair ou não vai? Vai cair ou não vai? Vai aposta? Não. Não vai cair. Vai. Vai cair. Ó, caiu. Pegou o peixe. Meu Deus, tadinho. Olha o pulando a cerca. Esse aí é bom pra pular a cerca, hein? Tá igual meu namorado pulando a cerca. Tava vendo meados e latidos. Não parece uma coisa só? Meu Deus. Eita, só no rasante ali, ó. Meu Deus. Ai, gente. Tá dormindo em cima do chuveiro. Não gosta de água, amiga. Não gosta de água. Então ele foi lá. Quem fez isso? Ele tá... Foi ele. Foi ele. Sutilmente apontando, né? Aí ele tá brigando, falando, não fui eu, não fui eu. O outro que atiu, mas no final eu acho que é um pequeno, né? Assustou com ele mesmo. De vez em quando eu acordo. Eu sem maquiagem. Quando eu acordo, eu dou uma olhada no espelho e é aquilo que acontece. Gente, até... Meu Deus. Eita. O que que é isso, gente? É uma bajur. Gente, olha a cara dele. Fiz que coisa. Gente, eu fiquei tonta de olhar agora. Ai, olha que malta. Ai, que fofo. Gato, eu sou mais que ele. Medo de água, né, meu amor? É. Ó, você teve o dia ruim, assiste. Pra ficar melhor. Põe ele no sistema. Ele não sabe de onde vem. Isso. Não entendi. Ó, o cachorrinho da mala. Esse aí a gente teve no programa passado, né? Já teve. No... Não, ele veio aqui e demonstrou ao vivo, né? Também. Muito boa, né, aquela matéria. Ó, o gatinho amigo do cão. Ó, esse aí foi eu no banho ali. Não, ele veio aqui. Que que é isso? Não, não é... Tchau. Não, não é. Oi. Muito boa. Muito boa. Muito boa, Guilherme. Eu vou conversar aqui. A Maria Diu tá tentando falar antes que eu fale, porque ela não vai querer que eu fale, mas eu vou falar. A Maria Diu tá tentando falar. Maria, tá com ela. Eu tô rindo real. Eu tô rindo, porque eu nem prestei atenção nos últimos três vídeos que passaram aqui, que eu não tava nem olhando. Por que, Maria? Por que, Maria? Por que a direção passou aqui no ponto pra gente? Olha, hoje a Clara não contou nenhuma história da dona Conceição, né? Conceição, que ela fala. Aí ela olhou pra mim e falou, mas eu não tenho, não tenho história hoje. Não tenho, não é hoje. Hoje eu não tenho. Aí ela olhou pra mim e ela falou, mas é sério, não tenho história hoje. E eu tô assim, ó, o público clama pela dona Conceição. O bom que eu tô aqui, ó. Maria, pergunta, eu não tenho, não tenho. Minha avó não tem. Só que ela falou, gente, sem brincadeira, muito sério. Desesperada, né? Foi um desespero. Tipo, cara, hoje não tem história. Mas por que que não tem história? Só falta a calminha agora, por essa semana, ela ficou tranquila. Não, hoje é paz reina, hoje é paz reina lá. Ela tá com os animais todos bonitinhos. Não tá mais saindo com os bezerros dentro do carro. Ou então, ou seja, parou de receber multa da polícia, né? Porque você sabe que minha avó colocava os bezerrinhos dentro do Fiat Uno e ia sair por aí. Então não tem história hoje. Não levou mais os cachorrinhos pra papelaria, pra engenharia de purpurina. Não levou o galo dela, graças a Deus. Tá lá no lugar protegido, longe da população, né? Porque ele canta o dia todo, a noite toda. Então tá... Estamos com uma semana de calmaria. Não temos história da avó da Clara por hoje. E voltou, e ó, e voltou, meu avô e a cachorra voltaram pra casa. Porque você viu, você lembra que minha avó tinha colocado os dois pra fora. Lembrou, colocou os dois pra fora. Porque a cachorra tinha engravidado. Não, mas ele já voltou faz um tempo, né? Já voltou tem um tempo, né? Já voltou tem um tempo, né? Então, a paz reina. Você me contou, você me contou. A paz reina. Gente, sabe o que que eu fico... No começo, eu achava que ela ficava inventando essas histórias. Só que no camarim, é verdade. Semana passada, não foi agora. Semana passada, no camarim, ela recebeu a ligação da avó dela. E aí, eu vi, é verdade as histórias. É verdade mesmo. Mas você pensava o quê? Que minha avó não existisse? Não, que ela existisse sim. Mas eu achava que um pouco você criava. Quer dizer, acho que ela dá aquela, né? Aquela aumentadinha, não sei. Porque as histórias são tão mirabolantes que eu ainda acho que ela... Mas olha, parece que não. Parece que é tudo verdade mesmo. A gente vai um dia lá pra Brasilândia pra você conhecer. Você vai conhecer a Jaco Atirica, da minha avó, que é... Não, é... É sério, gente. Ela é muito bonitinha. Vai conhecer meus... Os meus não, né? Minhas vacas não. Porque minhas vacas sempre morrem. As vacas que meu avô me dá sempre morrem. Mas você vai conhecer a Jaco Atirica. Vai conhecer as pretinhas. Pretinha um, pretinha dois, pretinha três. Não, a gente vai mesmo. Ainda vamos levar o programa que a gente vai fazer uma matéria lá. Matéria da minha avó, com a dona que vocês são. Então tá. Olha, gente, o programa só tá começando. Então fica aí porque a gente já volta. Sempre dei muita importância à qualidade. Desde cedo aprendi a valorizar a arte, a cultura. A qualidade sempre foi o meu objetivo. Principalmente no trabalho. Isso me ajudou a conquistar muita coisa. Meu objetivo agora é mais simples. É estar bem de saúde. E para isso eu continuo buscando qualidade. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitamina Sidney Oliveira. Meu Deus! Não tem nenhum descontinho? Entra no site da Ultrafarma que eu dou um ultra descontão pra você. Seu Sidney! É só entrar no site que você encontra medicamentos com até 96% de desconto. O senhor não quer abrir um poço de gasolina, não? Eu só entendo de vender remédio. E barato. Ultrafarma. Tá no coração da gente. Entrou no site, compra com 96% de desconto aqui. Olha só, a gente já está de volta. Os bastidores aqui. Eu queria que você de casa pudesse participar também. Porque é engraçado, viu? Vou te contar. Seguinte, vamos ver. O povo manda muita coisa no WhatsApp e no Instagram. E a gente seleciona. Não dá pra mostrar todos, infelizmente. Mas a gente seleciona só pra você ter uma ideia, que é pra você mandar também pra gente. Mas eu acho que a gente tem que começar a colocar mais, sabe aonde? No Instagram, as fotos, vídeos que o espectador manda pra gente. O que você acha? A gente pode publicar no nosso Instagram. No nosso? É. No Meados e Latidos. No Meados e Latidos. TV, eu também acho. Isso aí. A Clara, no intervalo, ela deu uma dormida. Mas ela já acordou. Já acordou. Já acordou. Já acordou. Calma, calma. Hoje eu ainda estou dormindo, eu acho. Está muito cedo, né? Bom dia, Clara Brasil. Bom dia pra você que está em casa. O sol já nasceu lá na fazendinha. É. Agora ela acordou. Vamos mostrar aqui, ó. Duas fotos. Pode ser? Pode ser, produção? Umas duas fotos que mandaram no WhatsApp. Ah, gente. Olha que petitinho, que bonitinho. É o Dog Jorel Baruch. Da Francisca. Da doutora Francisca. Da doutora Francisca. É. O Dog... Ah. Outra. Dog Lipe. O Dog Lipe. Da Valma. Da Valma. Ah, cadê os vídeos? Eu quero ver vídeos. Tem mais? Vamos mandar vídeo, gente. Dog Prince. Ah. Rupertinho, quer brincar? Vamos brincar? Pega a tartaruga lá. Do Aire. Pega a tartaruga. Traz aqui. Isso. Oh. Oh. Ah, que... Vai lá, pega. Ah, eu só consegui. Esse... Ele está sabendo brincar, não. Esse é o Levi. O Dog Lipe. E... Ah, é um Shih Tzu. Não tem nada. É um Shih Tzu, né? Shih Tzu. Shih Tzu. Que fofo. Vá. Bichinha, meu Deus. Ah, gente, que legal. É legal interagir assim, ó. Pode mandar vídeo, foto. Manda o nome do Dog, do Cat, também do gatinho. Do seu bichinho de estimação. Se você tiver tartaruga, cobra, peixe, papagaio. Não pode mandar. Manda o nome do animalzinho e o seu nome também, tá bom? Pra gente mostrar aqui, pra você participar conosco do programa, você também ficar aí conhecido no Brasil todo. É isso aí. Gente, nós fomos pras ruas essa semana e nós descobrimos um lugar que você pode deixar o seu gatinho. E é um lugar muito bonito, organizado, extremamente responsável. O gato tem alguns cuidados diferentes, né? Então é um lugar exclusivo pra gato. A gente vai lá pra Gatolândia agora, podemos? Vamos mostrar? Gatolândia Resort. Vamos lá. Pernas, eu tô chocada. Parece... Eu nunca vi um gatinho assim. Parece uma onça mesmo. Vem cá ver. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Pode pegar? Pode, neném. Pode vir aqui. Ele fugiu. É ele ou ela? É ela. Vem, vem. Vamos entrar e fechar a porta. Gente, eu tô chocada. É ela, né? Parece quem, Maria? Parece a onça. A jacuatiriga da minha avó. Gente, vocês lembram da história? Eu nunca vou esquecer aquela história que ela se deu de cá. Ela foi lá fazer xixi no córrego e aí deu de cara com a onça, que eu até hoje desconfio, que era tipo isso aqui, é um gatinho desse tamanho, só que era pintadinho. E aí a Clara fica falando que é uma onça. Essa história eu não acredito. Ela jura que é verdade. Ela jura que é verdade. Ai, meu Deus. E nós estamos num lugar um pouco diferente, que é um hotel pra gatos. Você já tinha visto, Maria? A gente já começou. Eu fui tão impressionada com a gatinha que a gente não apresentou nossa entrevistada, a gente não apresentou o lugar que a gente tá. Não apresentou nada. Nós temos um fiasco. Não apresentou nada. Ela já quis fazer, começar. Então faça as ordens. Bom, ela falou já que nós estamos num hotel pra gato. E agora a gente vai falar um pouquinho como funciona aqui e por que que tem um hotel que é só pra gato, né? Por que que não pode... Não tem cachorro aqui, né? Então tem também? Não, é só pra gato. E a gente vai entender o porquê também. Ó, mostra de novo esse gatinho. Eu já queria começar querendo entender por que que tem um lugar que tem que ser só pra gato, você não pode ter outro tipo de pet. Acontece que o gato, ele é uma espécie muito única, né? E pra gente conseguir trazer ele pra fora do ambiente dele, né? Pra fora da casa dele, a gente tem que respeitar todas as necessidades dessa espécie. E se a gente tem outras, intercalando outros quartos, outros ambientes com outras espécies, a gente acaba não conseguindo ser tão direto, né? Tão exclusivo, atendendo tudo que o gato precisa. Cita pra gente algumas dessas necessidades que são tão exclusivas assim. O gato, ele precisa de verticalização, né? Pra ele se sentir no controle da situação, se sentir seguro, né? O gato, ele precisa de um ambiente livre de odores de outros animais, inclusive pra continuar se sentindo seguro, porque o gato, ele é preso e predador, né? Então a gente fala que é uma espécie altamente adrenérgica. Por isso tá sempre assustadinho, aqueles pulinhos engraçados que a gente vê, né? Então aqui ele tem que se sentir seguro pra fora de casa e a gente corrige todas as questões pra segurança dele, né? Ó, você falou que o gato, ele não pode sentir o dor de outros animais, né? E aquelas casas que tem gato, cachorro, tem animais que convivem em conjunto? Aí nesse caso a gente demanda uma socialização entre esses animais, tá? Isso leva algum tempo. A gente fala que é introdução estruturada, né? Cada vez que chega um animalzinho novo, esse gato precisa trabalhar essa relação pra aceitar. E também tem que ter, e também não pode, né? Porque tem cachorro que come gato, né? Tem, tem, existe. O Tom e Jerry não mentiu pra gente, né? A gente caça predatória. Olha aí, tá vendo, Maria? Então por isso que não foi. Mas peraí, Tom e Jerry não é cachorro, é rato. É o gato e o rato. Clara Brasil, eu amo você, Clara Brasil. Não corta nada, pode pôr no ar. Tem um bulldog também no Tom e Jerry. Tem um bulldog. Tem um bulldog. Tem um bulldog. Ela sempre tem uma ponta de razão. Nem que seja uma ponta, ela tem. Tem um bulldog. E deixa eu te falar, porque eu vi aqui que os gatos, eles não ficam, por exemplo, eles não têm uma área social, né? Eles ficam no quarto. Por quê? Eles não podem interagir com outros gatos? Então, tanto por questões sanitárias, né? Que a gente tem a individualidade de cada um deles, né? Tanto também pela questão social que eu acabei de citar. Pra esse gatinho conseguir se dar bem com o gatinho do quarto vizinho, eu posso ter de seis meses até um ano, né? De processo introdutório. Então, se eu juntar eles hoje, simplesmente que chegaram no hotel, eu vou estar agregando alto nível de estresse nessa relação, né? E aí a hospedagem não vai ser boa pra esse gato. E por que esse gatinho tá aqui? Por que eles ficam aqui? Por que o dono, às vezes é viagem, às vezes é trabalho, que eles deixam os gatinhos aqui? E por quanto tempo, mais ou menos, que um gatinho costuma ficar aqui no hotel? A grande maioria deixa os gatinhos porque vão viajar. Mas a gente tem gente que tá mudando pra fora, né? E aí tem todo o período ali de fazer documentação. O período de quarentena pra sorologia da vacina da raiva também. Então, eles ficam com a gente aí uns três, quatro meses antes de ir pra fora. A gente tem também gente que deixa por viagem de trabalho, por obra em casa, né? Mudança, né? Tudo isso. E deixa eu te falar, no hotel pra humanos tem quartos, tem quartos master, tem vários tipos de quartos. Aqui também é assim ou todos os quartos são normais? Aqui a gente também tem várias categorias. Na verdade, nenhum quarto é normal. Mas é uma ótima pergunta, né? É legal isso. Vem, 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 casal também, irmãos. Vem, vem, irmãozinhos de mesma ninhada. Casal não, porque a gente só aceita castrados, né? Então, só irmãozinhos mesmo. Ah, aqui fica aqui. E você tava falando, então tem quartos de várias classes aqui. Isso, tem categoria econômica, executiva, primeira classe e Royal Deluxe. E esse aqui é qual? Esse aqui é primeira classe. Depois nós vamos conhecer o master. Os upgrades, aí, gente. E a comida? Como que é o café da manhã? Porque eu adoro café da manhã do hotel. Não é, porque a gente não teria como fornecer todos os tipos de ração pros gatinhos, né? São muitas no mercado. E se a gente muda essa ração de uma vez, só porque eles estão aqui, a gente pode ter problemas gastrointestinais, né? Tipo uma dorzinha de barriga. Mas aí, quando você viaja por muito tempo, como é que faz? Você deixa aqui o estoque ou só deixa o nome direitinho pra vocês e vocês compram a comida? A pessoa geralmente traz o estoque ou compra com a gente na loja ou manda entregar aqui no hotel também. Tem todas essas opções. Entendi. Nossa, muito legal. Olha que lindo. Eu tô encantada. Eu também quero conhecer os irmãozinhos que estão aqui, né? A gente pode ir lá conhecer? Então, sim. Gente, esses daqui são bem maiores. Gente, que coisa linda. E eles são irmãos, então... Eles são bem parecidos, né? Fechou. Ai, tem que fechar a porta. Vem, Michelle. A Michelle tá dando sopa aqui, ó. Michelle. Michelle, eles são associáveis ou não? São. Pode pegar? Pode passar. Meu Deus. Vou passar a mão. Ah, não pode pegar. É nem todo que dá todo com a língua, né? É verdade. Eles têm um olho bem grande. E azul, 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 azul. Dizem que fazer assim com a mão na testa é sinal de amizade, é? É, pode ser com mais um dedinho. Tá gostando de você. Maria, não gostaram de mim, não? Não, a mão tá aberta. Entendi. Michelle, fala as redes sociais pro pessoal poder pesquisar mais, entrar em contato com vocês, inclusive, porque é muito interessante, né? Nossas redes sociais são no Instagram, arroba Gatoland Resort, né? Todas, arroba Gatoland Resort. Nosso site também, www.gatolanderesort.com.br. E aqui em São Paulo, vocês ficam onde? A gente fica aqui na Vila Clementino, né? Que é um sub-bairro da Saúde, na rua 11 de junho, 314. Michelle, parabéns pelo trabalho, tudo muito organizado, muito limpo, muito calmo, muito bonito também. Muito lindo. Adoramos. E olha, a gente pode se ver mais vezes aí, porque os gatinhos, eles vão trocando sempre. Eu adorei ver esses gatos lindos, então você pode me chamar sempre pra dar uma olhadinha qual que é o gatinho que tá por aqui. É isso mesmo. Agora nós vamos fazer o check-out aqui nesse hotel e vamos diretamente pra onde? Pro estúdio. Check-in no estúdio. Check-in no estúdio. Olha só, é muito legal realmente esse lugar, né? A Michelle muito atenciosa também, gostei. Muito bom. Tá vendo, gente? A gente sempre dá dica pra vocês aí, ó. Agora é uma dica, quando vocês precisarem de viajar e não sabem onde deixar o gato de vocês, tem aí o que é, como que é? A gatolândia, né? A gatolândia, com certeza na sua cidade também tem algum, dá uma pesquisadinha na internet. Inclusive vocês podem mandar dicas de coisas diferentes, novidades pra gente do mundo pet também, né? Do mundo animal, vamos dizer assim, né? Eu não sabia que tinha hotel pra cachorro, pra gato, você sabia? Olha, minha avó tem três gatos, né? E é uma grande... Aliás, um beijo de novo, é dona... Rose. Dona Rose, um beijo. E minha outra avó, a Abuela, né? Que é a avó em espanhol, que ela é espanhol. A Abuela, é. É, a Abuela, ela tem cachorrinho também. Ela não tem gato? Não. Ai, eu gosto de gato, você gosta de gato? Eu gosto, eu gosto. Cachorro é mais agitado, né? Gato tem a sua independência, realmente, mas tem alguns mitos também sobre essa coisa da independência do gato e do cachorro ser mais amigável e tudo mais. Mas muito disso é a impressão pelo comportamento diferente de ambos. Mas os dois são assim, tem essa relação com o doutor. Eu tava vendo uns vídeos de gato, agora uma curiosidade, você sabia que gato tem medo de pepino? Pepino? Pepino. Eu vi vários vídeos de gato, aliás, não sei se você responde porque... Até gaguejei. Eu vi vários vídeos de gato deles fugindo, deles pulando, assim, você joga um pepino pra eles. Vamos trazer um gatinho aqui no programa, pra gente jogar um pepino. O pepino, ele faz assim, ó, ele pula. Eu só não faço isso com o gato da minha vizinha, que eu tenho medo dele, mas eu faria. Eu quero saber, avisa pra gente, coloca aí. Mito ou verdade. Mito ou verdade. O gato, ele tem medo de pepino e se for verdade, por quê? Curiosidade. Hoje ainda tem convidado aqui com a gente, interessante, diferente de tudo que a gente já trouxe até hoje, né? É um fotógrafo especialista em animais. As fotos são maravilhosas. É agora, agora, no próximo bloco. Então, fica aí. A gente vai pro intervalo que você já sabe que é rápido. Fica aí com a gente, que no próximo bloco tem o convidado, que é fotógrafo de animais. E ele é muito simpático também, né? E a gente vai mostrar algumas fotos dele aqui. E tem mais, ele ensina pessoas que querem ser fotógrafos especialistas em animais. Então, fica aí que a gente já volta. Meu Deus! Não tem nenhum descontinho? Entra no site da Ultrafarma que eu dou um ultra descontão pra você. Seu Sidney! É só entrar no site que você encontra medicamentos com até 96% de desconto. O senhor não quer abrir um poço de gasolina, não? Eu só entendo de vender remédio. E barato. Ultrafarma, tá no coração da gente. Entrou no site, compra por 96% de desconto aqui. Sempre dei muita importância à qualidade. Desde cedo, aprendi a valorizar a arte, a cultura. A qualidade sempre foi o meu objetivo. Principalmente no trabalho. Isso me ajudou a conquistar muita coisa. Meu objetivo agora é mais simples, é estar bem de saúde. E para isso, eu continuo buscando qualidade. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitaminas Sidney Oliveira. Voltamos! E a gente gosta de deixar o melhor pro final. Você deve estar me perguntando o que é isso aqui na tela. Pois é, nosso convidado já está aqui. Clara Brasil, o que você tem conversado com ele? O Instagram dele está na tela. Olha só. Johnny Duarte, fotógrafo. Mas é um fotógrafo diferente. Posso dizer que é diferente, Johnny? Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu sentar aí com vocês. Espera aí. Senão eu sinto um pouco excluída, entendeu? Se junte-se aqui no nosso papo. Nosso papo. Então, eu acho que o diferencial grande do meu tipo de fotografia é que normalmente os modelos ficam à disposição do fotógrafo. No meu caso, eu fico à disposição dos modelos. Porque animal não mente. A gente tem que trabalhar dentro da zona de conforto deles se a gente quer extrair alegria, se a gente quer extrair atenção, se a gente quer uma cara amistosa na foto. Então, normalmente a gente trabalha dentro da zona de conforto deles. Então, o cachorro a gente evita que ele passe calor, o fotógrafo ele sempre na sombra ou em ambientes internos refrigerados. Porque o cachorro ele é especialmente sensível ao calor. Se ele começa a ficar com calor, ele vai abrir a boca, ele vai transpirar e aí acaba a nossa foto, né? A foto mais bonita é com a boquinha fechadinha ou levemente aberta, mas não transpirando demais. Há quantos anos que você é fotógrafo? Desde 1996, foi quando eu comecei. Já trabalhando com animais? Sempre foi com animais? Sim. E como que foi essa questão dentro de você de falar assim, não, eu quero ser fotógrafo de animais? Então, meu pai fotografava cavalos. Então, eu quando era moleque eu acompanhava ele, gostava demais, só que os meus melhores amigos eram os cães, né? Então, eu fui adaptando o que eu aprendi com ele de fotografia, de direção de animais, para os cães. Os cães são, como eu falei, um pouco mais difíceis, porque eles são mais sensíveis ao calor. O cavalo já não tem esse problema. A gente pode ficar fotografando no sol o dia inteiro, que o máximo vai acontecer de transpirar, a gente molha um pouquinho, mas a foto continua. Já o cachorro transpira pela boca, pela cara. Mas para você começar a mexer com animais, você começou a entender também ou você já entendia? Tipo, você fez algum, sei lá, um adestramento, alguma coisa assim? Ou você, não, já começou? O próprio convívio. Desde que eu nasci, eu convivo com o cachorro. Então, para mim, a comunicação sempre foi muito fácil com eles. Meus melhores amigos, quando eu era filhote, eram meus cães. Então, a maioria do tempo que eu podia, eu estava com eles. Eu acho até que a minha timidez me levou a, vamos dizer, compreender melhor os bichos, me entrosar melhor com eles e participar desse lado. A conviver melhor com eles, né? Você se considera uma pessoa que, dentro desse universo que você formou, né? Entre você e o animal, você foi se isolando da sociedade? Você acha ou não isso acabou não acontecendo? No começo, um pouco. Mas depois, pelo contrário. A profissão me ajudou a vencer a timidez. Que legal. Porque, queira ou não, eu tinha que dirigir as pessoas. Eu tinha que dirigir a situação de foto. Porque, por mais que a gente fotografe animal, as pessoas estão ajudando e a gente tem que dirigir a equipe toda, né? Prestar muita atenção. Às vezes, você está fotografando um cachorro aqui, ele está olhando para trás. Vamos mudar a posição, vamos fotografar a gente daqui e ele para lá. Enfim, a gente se adapta muito a esse tipo de fotografia. Como eu falei, o animal não mente. Agora, Johnny, eu estava olhando, dando uma olhadinha no seu Instagram e vi uma foto... É muito legal. Não, muito bacana. Eu vi várias fotos, mas, por exemplo, vi uma foto com a sua... Acho que é a sua filha que você falou, né? Que é com a ave, com a coruja. Como que você conseguiu aplicar aquele momento? A gente pode ver? Você aí, quer ver? Vamos mostrar ali na tela. Maria, Maria, levanta, por favor. Eu vou lá. Ela está querendo ser... Ai, não. Maria, por favor, meu amor. A minha pergunta agora é... Espera aí. Por que que Dona Clara Brasil não levantou e veio? Por que eu vou explicar? Porque nosso querido diretor falou que eu sou muito alta, que eu não posso ficar em pé. Então, eu vou ficar aqui sentadinha e, por favor, fica aí e mostra o que eu... Olha, eu estou apontando. Você já... Você não está prestando atenção, Maria. Olha aqui. Eu estou processando, porque eu não estou achando que essa sua historinha aí é verdade. Mas, vamos lá. Calma, gente. Quando você fica aí sentada, eu vou trabalhar. Presta atenção aqui, gente. Por favor, vamos lá mostrar. Onde que está a foto mais para baixo? Johnny, você me desculpa, tá? Mas é assim que a gente é. Vamos lá, Johnny. Brincadeira. Onde está a foto que... E você sabe direcionar a gente mais ou menos? Está mais para baixo. Então, vai mais. Rola o feed aí. Vai rolando. Eu achei essa foto... Não, aquela... Aquele ali... Não, pera aí. A gente pode mostrar um outro antes? Isso, sobe. Aqui, olha. Sobe mais um pouquinho. Olha essa aqui. Que legal. Parece montagem. Parece montagem. Parece que a foto foi modificada na edição, mas não é. Ele capturou o cavalo fazendo careta. Vocês estão de brincadeira. O que foi? Você deu um murro na cara do cavalo e deu essa... Como é que foi essa situação para capturar isso? Não, foi engraçado porque durante esse ensaio, em alguns momentos ele fez careta para câmera. Que legal. É um cavalo artístico já. Pois é. Ele estava me sacaneando, na verdade. Faz aí, Clara. Como é que é? Ah, me dá. 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 Porque ela pula corda. Se você viu o programa passado, você viu o Clara Brasil pulando corda. A corda que era do cachorrinho, ela foi lá e pulou. Agora, fazer uma simples caretinha, você não quer? Pula o corda. Eu faço tudo aqui com o cachorro. E por que você não faz essa careta aí? Eu não vou fazer. Eu não vou ficar pagando o mico de jeito. Olha lá. Olha que bonitinha. Espero que ninguém dê print nesse momento e nem tire foto da televisão, né? Que aí vai ficar legal, Maria. Ficou maravilhoso. Beleza. Vamos achar aquela lá que a gente quer mostrar da sua filha, né? Com a coruja. Vamos lá. Desce bastante. Você pode ir comentando enquanto eles vão... Pode ir descendo, é. Aquela do cavalo. Tem uma coisa que você mais gosta do seu trabalho? Qual é o que mais te encanta? Ah, assim, tem uma frase que eu adoro do Picasso. Quando perguntaram pra ele assim, qual era o melhor quadro que ele tinha pintado? E ele falou o próximo. Maravilha. Porque todo mundo que trabalha com arte tá sempre se desafiando a melhorar, a fazer o que não foi feito ainda. Então, assim, sempre eu gosto de desafios. Não, não é essa aqui. Não, não é essa. Não, não é essa. Pode ir. Pode ir. Pode ir mais. A gente fala quando for. Eu sei qual que é. Gente, é tanta foto que parece que... Gostei da sua resposta. Eu sinto, assim, a mesma coisa. Porque se for algum que já passou, é como se você não pudesse fazer no tiro do avião, né? Não tem a... Essa do avião é bem interessante. Caramba, gente. Eu fui chamado pra fazer as aves de rapina que fazem a proteção do galeão, da cabeceira de pista. Ah, Fia, que interessante. Essa foto foi, inclusive, num cemitério de aviões, né? Então, a gente pôde aproveitar a cabeceira do avião ali no fundo. Nossa, parece uma montagem. Parece montagem. Pode passar pro lado. Não sei se tem como passar pro lado. Tem. Mas tem outras fotos desse trabalho que são bem interessantes. As aves eram todas treinadas. Tem uma setinha ali, ó. Aqui, ó, na lateral. Aqui, ó, gente. As aves eram todas treinadas. Então, eu consegui dirigir elas com exatidão, né? Eu falava, eu queria que ela pose aqui, o doutor fazia ela voar e posar ali. Isso torna o trabalho mais fácil? Sim, porque eu consigo dirigir, criar, né? Caramba. A grande dificuldade é justamente a gente conseguir com que o animal faça o que a gente tem em mente. Mas também tem aquele clique que você não planejou e que ele fica fantástico também, né? Tem. Por conta da espontaneidade do animal. Exato. Eu falo, é, o profissional, eu falo que a diferença básica é do profissional e do amador. O amador, ele tem um ano, dois anos, três anos pra fazer a foto que ele quer. O profissional tem que resolver isso em uma tarde, né? Entendi. Então, a gente, assim, tem as mais espontâneas, mas a gente não conta com elas. Elas, às vezes, acontecem. E acho que deve ser inevitável também, a gente como ser humano idealiza alguma imagem, alguma coisa que você queira extrair ali na cabeça, né? E aí você tem que fazer aquele serzinho ali entregar aquilo que você idealizou, né? É quase fazer um paralelo com as nossas relações humanas. É como se você colocasse a expectativa, você gera a expectativa no outro e espera que o outro te entregue a expectativa que você criou. Poxa, é complicado, mas no seu caso você tem que fazer a coisa acontecer, né? Exatamente. E nem sempre... E isso acontece muito, né, entre os seres humanos. Nem sempre o nosso plano A é o que vai ser possível, né? Como eu falei, animal, a gente se adapta muito. Às vezes, você tá insistindo numa coisa que o animal não pode te entregar, ou não consegue, ou não tá entendendo, vamos passar pro plano B, porque a gente tá desgastando ele. Certo. E aí, na hora que a gente definir um plano B, a expressão... Tem que ter essa sensibilidade também de respeitar o tempo. Exato. Tem que ter muita sensibilidade em se tratando com animais, né? Caramba, que legal. É muito bom. Esse trabalho é muito... E você tem animais? Tenho. Quais são? Eu tenho... Ah, tem um buterre, uma miniatura... Eles estão aqui? Tem, tem. Essa de cima aqui... Essa aqui? Não, é essa. É do meio, é do meio, é a minha. Ai, gente, que bonitinho. O bom é a... O quê? O bom é a Maria. Ele fala a raça do cachorro. Aí ela vai numa raça, tipo assim, um monadão. Ou ela não ouviu... Você não ouviu ou você não sabe qual é a raça, amor? Cara, bracinho. Vamos para os comerciais, tô brincando. Muito, muito aleatória. Cadê a foto... Você fazia aquelas fotos de capa de livro, antigamente, de caderno? De caderno, não. Você já fez? Não. Te procuram... Fiz de ajuda. O que mais te procuram para fazer? A do próprio animal, a do animal com o tutor? Como que é? Então, o mercado é bem amplo, né? A gente tem... A gente atende desde criadores de cães que têm o cachorro como produto. Nessa parte a gente tem que entender muito de toda a estética deles, de parte de exposição, de morfologia e tudo mais. A gente atende... Gestantes ali? Gestantes. Gestantes, né? Ambientes, por exemplo, eu tenho um cliente meu que vende apartamento. Então, terminou o apartamento, ele chama a gente, a gente coloca o pet, fotografa o ambiente decorado com o pet dentro, porque isso tem muito mais engajamento em mídia social. É que você humaniza o ambiente, né? Exato, exato. Produto tipo ração, tipo produtos veterinários. Te procuro também muito. A gente faz bastante. Ele falou que coloca o pet ali, eu falei que humaniza. Humaniza no sentido... Não, não. Eu também não entendi. A Clara tá ali, ó, pronta pra humanizar um pouquinho. Não, porque uma família se sente num ambiente humanizado, que tem um pet, que tem criança, que tem os pais, é nesse sentido. Já passou, não é isso? Passou, é. Passou, passou. Que bom você ter comentado disso, que até agora eu tava pensando, Maria. Parou, parou aqui. Aqui. Como que você fez essa captura? Então, nós fizemos antes, eu tinha, a minha filha tinha um ano nessa foto. Caramba. Aí eu percebi que a coruja era muito doce, muito tranquila. O tutor segurava ela assim, com as asas fechadas na mão, virava a cabeça dela pra baixo. Caramba. Eu acho que eu vi, eu acho que... Aquela, aquela lá é maravilhosa. Tá mais trabalho. A gente quer achar ela. E a gente pode colocar também lá no Instagram, viu, gente? Ó, as fotos, algumas fotos a gente vai colocar lá pra vocês olharem também. Segue, claro, né, o Instagram dele. E a gente vai colocar no nosso Instagram também, Meados e Latidos TV. Então, arroba Meados e Latidos TV, a gente vai colocar o material dele lá também. As fotos são maravilhosas. E o legal é que você também treina pessoas, né, que querem se tornar fotógrafos específicos de animais, né? Você dá aula. Passou, passou? Não, é uma outra foto que a gente fez da... Uma outra, mas vou mostrar, vou mostrar qual que é. Do galeão, essa daqui que eu adoro. Ah, essa daqui, né, gente? Maravilhosa. Lindíssimo, lindíssimo. Muito boa. Gosto demais dessa. Muito linda. Exato, a gente tem um curso online, tem um curso presencial, tá voltando esse ano com um presencial agora em julho, tem poucas vagas, então quem tiver interessado, corre lá. E tem um online, um online que tá sempre aí, a gente lançou ele na pandemia e tem bastante gente fazendo, a gente dá o suporte nós mesmos, né, quem tiver dificuldade. Caramba, que legal. Senta, vamos sentar um pouco, vamos sentar um pouco enquanto eles acham, a gente vai achar essa foto, a gente vai achar. Gente, eu achei lá onde? Eu achei tão fácil. Não, e se a gente não achar aqui, a gente vai colocar lá no Instagram, mas a gente vai achar, tem... Ali, ali, volta, volta. Chegou, 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 achou, achou. Mas aí, essa daí. Esse leão, você... Esse leão também foi você que fez? Foi. Cara a cara, assim, não era a gente... Não. Quanto de distância você estava do leão? Nessa foto eu estava atrás da grade. Ah, tá. Ah, tá. Tem fotos onde a gente entrou junto. É sério? Com a leu, contigo. Aí, claro, você achando que a onça... A onça da minha avó, vou falar pra você tirar uma foto da Jacuatirica da minha avó, lá em Brasilândia. Olha que legal. Mas ela é... Mas não tem grade, não. É Aris, que não tem grade, não. Você vai ter que ficar cara a cara. Quero ver se você vai conseguir tirar foto dela. Eu já tirei de onça, de leão, de tigre. Ah, então, aí, vovó. Já vou contratar, já vou te levar lá pra Brasilândia. Já tira foto dos cavalinhos de minha avó também. Boa. Só o botó dele. Ô, gente, deixa eu falar aqui com você que está em casa. Não dá, não. Não dá, não. É aqui, né? Não dá, não. O tempo passa voando, a gente, mal é mal, pode conversar aqui com ele. E já acabou o programa? Não. Eu vou ficar por aqui. Olha a foto aí. Achamos a foto. Pode estender, porque a gente vai mostrar a foto, entendeu? Vocês se virem aí depois. Olha aí a foto. Olha que linda. Eu falei que a gente ia achar a foto e está aí. Olha que linda. A coruja, tipo, parecendo protegendo, né? Exato. Essa que eu balancei atrás dela. Nossa, chega a arrepiar. Linda. E abrindo as asas para se equilibrar. Muito linda. Parecendo um anjo. Está muito linda. Linda, 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 linda. Maravilhoso. Johnny. Não, Johnny, de verdade, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Que legal que você está espalhando esse dom que você tem, dando a oportunidade de outras pessoas também aprenderem com você e poderem fazer fotos maravilhosas, capturar momentos assim que eternizam, né? Uma foto é um momento eternizado, né? Exato. Então, assim, é encantador, muito lindo. Parabéns. Obrigado. E manda para a gente algumas fotos, se você autorizar a gente postar no nosso Instagram também. A gente faz uma collab aí para ficar bem legal. E o pessoal que está assistindo em casa consegue acompanhar também. E já quer tirar foto com você também, fazer um ensaio fotográfico meu. Ó. Depois sou eu que fico pedindo as coisas, né? Não é só? É assim, gente. Eu que levo a fama. Eu que levo a fama. Inclusive, Johnny, deixa eu fazer, só rapidinho antes de terminar. Você não topa presentear alguns dos nossos espectadores com uma sessão de fotos? Claro, com certeza. Bora. Adoro. Claro que ele vai falar que quer, né? Vai, então você, lógico, é por isso que eu pergunto logo na hora da gravação, porque aí ele não tem como dizer não e eu quero que ele dê mesmo para você que está em casa. Então é isso. Qual vai ser a regra? Tem que ser em São Paulo. Vamos lá. Tem que ser de São Paulo. Você manda uma foto do seu pet que você quer ser fotografado. Qualquer animal, né? Qualquer animal, qualquer animal que você queira que seja fotografado e aí você tem que colocar, não sei, uma frase criativa, alguma coisa tem que ser. Para escolher. Senão está muito fácil também para vocês aí de casa. Eu fico aqui me esforçando, pedindo as coisas, botando a cara para bater, vocês de casa vão ter que se esforçar também, tá entendendo? Então assim, vai colocar uma frase criativa que tem a ver com a foto do seu pet que você está mandando. Isso. E aí ele vai escolher. Combinado? Fechou. Fechou então. Vai ganhar o lindo ensaio fotográfico. É isso aí. Ó, então a gente vai voltar a se falar, vocês vão voltar a ver o Johnny porque vai ter sorteio aqui também da sessão de foto. Vai ser essa a regra para você ganhar. Fechou? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Queria que durasse mais tempo aqui para a gente poder explorar mais seu trabalho, mas muito bom conhecer essas obras aí maravilhosas, lindas. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Vocês perguntaram também que bichozinho eu tenho em casa? Minha filha tem duas serpentes, tem duas jibóias. Sério? Que legal. Já traz, adoro jibóias. Já traz, ela faz uma anaconda, não é? Isso, e elas são super mansinhas, super habituadas a elas. Caramba, dá para trazer? Dá. Vamos trazer uma vez então? Bora. Combinado. É grande, né? Então você volta com elas. Ela tem duas, uma tem cerca de 1,20m e a outra tem 1,5m. A de 1,5m é aquela espécie que fica maior zona, chega a 3m. Tipo anaconda mesmo, adoro. Gente, então você vai voltar com elas. Sim, eu trago. Com elas. Combinado. Combinado. Gente, o nosso tempo acabou. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Um beijo, gente. Volte sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho